...façam seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente se informa recebendo a seguinte correspondência. O Fício da Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, em resposta ao requerimento 6958-2024, informando que o órgão mais indicado para responder sobre a reposição salarial dos servidores da segurança pública é a Secretaria de Planejamento e Gestão. O Fício da Câmara Municipal de Rio Piracicaba. O Fício da Secretaria-Estade-Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento 3728 e 4218-2023, de autoria deste deputado, informando que o pedido para a convocação de candidatos excedentes para o concurso público da SEJUSP e do Corpo de Bombeiros Militar, está relacionado com a área de competência da CEPLAG, que já consta como destinatário dos requerimentos. O Fício do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 4168-2023, de autoria deste deputado, informando que recebeu o pedido para apuração das denúncias de assédio moral por par do diretor de segurança, penitenciário Dênio Moreira de Carvalho, e o encaminhou à Promotoria de Justiça da Comarca de Patinga. Resposta ao requerimento 4178-2023, de autoria do deputado, informando que o requerimento de providência para apuração de denúncias de que o diretor-geral e o diretor de segurança da penitenciária Dênio Moreira de Carvalho estariam utilizando mão de obra de presos em trabalhos particulares e foi encaminhado à Promotoria de Justiça da Comarca de Patinga. O Fício do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 4211-2023, de autoria deste deputado, informando que o segundo pelotão BM de Sacramento conta com cinco viaturas, sendo duas unidades de resgate, um autobomba, tanque de salvamento, um autossalvamento leve e um auto de prevenção e vistoria. Está previsto ainda o recebimento de uma viatura ASL em janeiro de 2024, mediante recurso com convênio federal. Convênio federal. 9.3.25.54, que será destinada à unidade do município. Exaltou ainda que o pelotão BM de Sacramento possui atualmente plenas condições para execução de atividades de combate à incêndio, de busca, resgate, salvamento e defesa civil, contando com os equipamentos e viaturas adequados para atender às demandas da população. Resposta ao requerimento 4218-2023, de autoria dos deputados, informando que o concurso público CBMMG, número 28 de 2022, ofereceu 40 vagas para soldados especialistas e foi homologada em 10 de 10 de 2023, com a convocação dos aprovados para matrículas. Esclareceu que, embora tenha havido dois excedentes em músico, baixo elétrico de corda, a vacância existente era para a vaga de músico, trompete. Assim, a corporação decidiu pela não convocação dos candidatos músicos excedentes da especialidade músico, baixo elétrico de corda, já que tal convocação não atenderia às necessidades das agremiações musicais da instituição, pois o baixo elétrico de corda não se enquadra na mesma categoria. Oficios da Polícia Militar de Minas Gerais emprestando informações relativas ao requerimento 4217, de autoria dos deputados, informando que não vislumbra, no momento, a necessidade de remanejamento de outra viatura 4x4, tendo em vista que as viaturas apresentadas na sétima CIA de Polícia Militar e Meio Ambiente de Divinópolis satisfazem o atendimento da demanda local. 4219, de 2003, de autoridade dos deputados, informando que a sargento Cláudio Helena Vieira, de Sousa, atualmente lotado no terceiro pelotão da 29ª Companhia do 11º BPM, não se encontra apta para pleitear a movimentação no âmbito da PMG, por não preencher todos os requisitos normativos previstos na resolução 4123, de 2010. Resposta de requerimento 4281, de 2023, de autoridade dos deputados, informando que o soldado PM Weiler, Safe, Edni, encontra-se apto para pleitear a movimentação no âmbito da PMG, contudo, considerando o clara existente no qual o local de prestação do serviço e a manifestação contada das unidades locais motivadas na ausência de indicação do pleito de militar permutante, resta inviável atendimento de remoção. 43, de 80, de 2023, de autoridade dos deputados, formando que a convocação dos candidatos do concurso público, QS, PMMG, acarretaria no acréscimo de alunos em curso, o que representaria uma inclusão de oficiais além do previsto, e que a inclusão de novos integrantes leva em consideração critérios técnicos relacionados à quantidade efetiva, existente à necessidade, por exemplo, 43, 83, de autoridade dos deputados, 43, 83, de 2023, de autoridade dos deputados, da Rubelê, informando que, a partir do ano de 2019, a PMG estabeleceu em seu plano estratégico que todas as regiões de policiamento do Estado deveriam regionalizar as ligações 190. Tal medida tem por objetivo otimizar a coordenação e o controle de todas as demandas oriundas da sociedade civil, bem como uniformizar o atendimento policial e disponibilizar o maior número de policiais militares para atuarem na atividade fim e no serviço de policiamento extensivo nas ruas. Estudo técnico, realizado pela assessoria e desenvolvimento estratégico, sinalizaram que a regionalização do teleatendimento 190 é a melhor medida para o modelo de coordenação e controle de contas de operações, à medida em que, para ele, converge todo o fluxo de entrada de acionamentos policiais. A alteração da concentração do teleatendimento 190 do município de Araguari, no centro de operações Copom, instalada na cidade de Uberlândia, foi precedida de estudo técnico de situação consubstanciada em 88 páginas, que levou em consideração todo o levantamento feito em relação ao volume de ligações 190 em todos os 18 municípios integrantes da região da Polícia Militar, sendo que o serviço de interatendimento 190, prestado pela PMG, através dos esforços da nona região da Polícia Militar, com sede Uberlândia, atende, em média, 54 mil ligações 190 por mês. Uma entre as muitas vantagens da concentração das ligações no centro de operações de Uberlândia, a partir de 2019, é a configuração do Hidsets e Alink. Dispositivo usado pelo operador de teleatendimento foram alteradas para o atendimento automático, de modo que o operador não interfere no tempo de espera entre ligações. De modo que o operador não interfere no centro, no tempo de espera entre ligações, a adoção dessa medida técnica reduziu, desde fevereiro de 2019, o percentual de ligações que eram consideradas abandonadas, para 2,4% do total de ar de ligações recebidas. Requerimento 4384, de autoria do deputado Coronel Sando, informando que, não obstante a apuração da investigação das ameaças sofridas, por Jorge Aparecido Pereira de Melo, ser de competência da Polícia Civil, vem aprimorando o policial ministro extensivo e cumprindo sua missão constitucional de mantenedora da ordem pública. Ofícios da Polícia Civil de Minas Gerais prestando informações relativas aos requerimentos. 43,79% de autoria do ex-deputado, informando que o futuro imóvel da CAP, ocupado pela empresa Conexão Aeroporto 2016-2016, serviu como local de trabalho para funcionários e clientes, oferecendo salas amplas sanitárias e refeitórios atualmente a CAP abriga 38 policiais em equipes operacionais, cujas atribuições incluem fornecer apoio policial, atuar em operações de diligência e garantir a segurança dos armamentos. O imóvel possui laudo de habitabilidade, assegurado condições adequadas de trabalho. As mudanças para o novo imóvel busca atender as demandas de conforto e condições de trabalho para os policiais, considerando também a localização estratégica e a segurança proporcionada pela proximidade com a COI e com a CORE. Flávio, 43,79. Quero essa resposta aqui também, que vai ter audiência pública. 43,81 de 2023, autoriza o deputado, informando que o investigador de polícia civil, Ramon Fernandes Palma, foi removido para a 4ª Delegacia de Polícia Civil do Centro, pertencente ao 1º Departamento de Polícia Civil, conforme ato publicado no dia 9 do 11. 43,84 de 2023, autoriza o deputado, informando que as ameaças sofridas por Jorge Aparecido Perenho de Membro, motivadas por questões políticas referentes à Prefeitura Municipal de Varjão de Minas, estão sendo apuradas no bolso do TCO 2023, instaurado pela Polícia Militar de Minas Gerais, informando ainda que não procederá à abertura de outro procedimento para que não ocorra o famoso bis em idem. Oficio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informação relativa aos requerimentos 43,82 de 2023, de autoriza o deputado, informando que está analisando todos os pleitos de convocação de candidatos excedentes, haja visto o interesse da administração em nome aos aprovados. Recomendou que os candidatos acompanhem as publicações pertinentes ao certame, conforme previsto no edital, para não perder os prazos estabelecidos. Oficio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informação relativa ao requerimento 43,82 de 2003, de autoria desse deputado, informando que não é competente para prestar esse conhecimento a respeito do concurso da Agência de Segurança Socioeducativa, haja vista a delegação de competência à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, por meio da resolução CEPLAG 33, de 2015 e 2020. Não sei se os colegas deputados estão prestando atenção, agora a CEPLAG volta para a Sejuspe. Então, aqui, hora, você manda para a Fazenda, a Fazenda fala para a CEPLAG. Você manda para o Corpo de Bombeiros e fala que é a CEPLAG. Você manda para a Polícia Militar e Polícia Civil e fala que é a CEPLAG. Manda para a Sejuspe e fala que é a CEPLAG. Volta e fala que não é com ela, que é o outro órgão. O presidente acusa recebendo as seguintes proposições, das quais designou como relatores os seguintes deputados. O projeto de lei 1871-2023, em turno único, o deputado Eduardo Azevedo. Projeto de lei 588, no primeiro turno, em 1076, no primeiro turno, o deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário sobre a mesma requerimento, em turno único, de autoria do deputado Leninha. E também o requerimento 6.318-2024, de autoria do deputado Coronel Henrique. Em votação, os requerimentos, os deputados que o aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. A presidência vai suspender os trabalhos para que a assessoria providencie as respostas, com base nas respostas, nós vamos submeter à votação requerimentos para audiência pública. Mas antes, porém, eu queria compartilhar aqui com os colegas deputados esta resposta do comando da Polícia Militar em relação a... Resposta feita pelo requerimento do deputado Raul Belém. Deputado Cristiano Xavier, colega deputado Eduardo Zevedo e meu ilustre colega Caporezo. O que aconteceu ontem? Inclusive, eu não sei se a gente consegue tentar aqui um contato, mas o ideal é que a gente tivesse aqui a presença tanto do deputado Dorgal Andrada, quanto o deputado Raul Belém. Ambos os parlamentares... Só um minutinho. Você está aqui na casa? Você está na casa? A resposta lá do 190 de Raul Belém chega. Então, eu vou suspender o trabalho com o senhor Filipe, tem condição à tarde. Eu preciso de quatro a... Porque... Misericórdia não deseja. Mesmo coisa. Mesmo conhecido. Ontem mesmo, o colega deputado Dorgal Andrada, que também é muito bem votado lá em... em Araguari, havia nos passado essa queixa. E isso pode acontecer daqui a pouco, deputado... Eduardo Zevedo, com Divinópolis, não exatamente nos termos que aconteceu. Araguari, me parece que é uma cidade já com 130 mil habitantes. O Caporezo mora em Uberlândia, ele sabe exatamente o que a gente vai trazer. Qual foi a preocupação do deputado Raul Belém? O deputado Raul Belém veio à comissão e conversou comigo, eu falei, não, faço o requerimento. O 190, deputado Cristiano Xavier, o morador de Araguari, os 130 mil moradores de Araguari, ele liga 190, não cai mais em Araguari. Caiu em Uberlândia. A tentativa, e a gente vai vendo aqui, deputado Caporezo, ao invés do comando geral da Polícia Militar, ir até o governador e dizer, olha, a falta de efetivo está ficando algo insustentável, ele não faz. Não tem a coragem de bater na mesa e dizer para o governo que a falta de efetivo está levando a situações inadmissíveis. O que eles fizeram aqui com a resposta do requerimento? Ainda vem falar aqui. Fizeram aqui um parecer para justificar, para tirar o 190 de Araguari e jogar para Uberlândia. Só que a pessoa que muitas vezes está lá atendendo, o delegado Cristiano Xavier, não conhece Araguari, não conhece o entorno de Araguari, não conhece as ruas e não sabe, fica perdido o teleatendimento. Porque aqui, na capital, eles cometeram um erro gravíssimo quando levaram o pessoal da MGS para lá, porque o ideal, sabe o que era, Cristiano Xavier? É você ter os reconvocados, veteranos, operando. porque aí quem te atende é a polícia. Então, eles pegaram o pessoal da MGS e levou aqui para o 190 daqui, onde eu trabalhei durante quatro anos. Eu trabalhei no 190. Eu sei como é que funciona a chegada da ligação. Porque essa falta de conhecimento da área policial leva as pessoas a cometer erros assim gravíssimos pelo fato. Então, se o delegado de polícia estiver lá em Santa Luzia e diz que a 190, quem está falando aqui é o delegado, Cristiano Xavier, deixa eu falar com o policial, não fala. Quem te atende é um civil da MGS. Só que, quando era policial, quando eu cheguei lá, era policial. Eu trabalhei lá de 93 a 96, lá eram policiais que atendiam o 190. Então, quando era policial, a tratativa, a expertise, a experiência e a agilidade nas tomadas de providência e o histórico da solicitação era muito mais ágil, muito mais eficiente do que quando você colocou lá o civil da MGS. Barateou o custo, retirou policiais e mandou para a rua. Só que aqui nós estamos chegando no absurdo. pela resposta que o plano estratégico e todas as regiões de policiamento do Estado deveriam regionalizar todas as ligações de 190. Por que eu chamei a atenção de vossa excelência, Eduardo Zevedo? Porque Divinópolis é sede de quê? De uma região. Só que aí não vai atender só Divinópolis. Na proposta, que vai atender todo o colar, vamos colocar assim, colar metropolitano. só que isso, como é que você chega em um destacamento, um destacamento lá próximo, que fala liga 190, cai lá em Divinópolis. Isso é uma aberração, o Caporeço. É uma verdadeira aberração. Isso é o seguinte, não tem efetivo. O que eu faço? Eles vão inventando. Vão inventando e inventando e não tem coragem de virar para o governador. Olha, não tem efetivo. A verdade é essa. O comando não tem coragem de chegar para o governador e falar, olha, não tem efetivo, então eu não consigo lançar. Eu não consigo operar desse jeito. Por que? Como é que nós vamos ficar? Porque policiamento unitário, o coronel Piazza veio aqui defender e teve a ousadia de dizer que a supremacia de força está superada ao conceito. Aí me vai o delegado Cristiano Xavier, titulado na delegacia, escala um investigador dele para ir lá fazer uma diligência e se ele perguntar o Cristiano Xavier fala assim, não, esse negócio de supremacia de força está superado, você pode ir lá e rolar no braço com o cara e trazer ele na marra. Foi isso que eu disse na prática, Cristiano Xavier. Foi isso que o coronel disse aqui na prática. Ele disse isso. E o delegado Cristiano Xavier sabe perfeitamente que na hora que ele mandar alguém cumprir o mandato de prisão que chegou na delegacia, até para ele concluir as diligências dele lá, inclusive de inquérito, o que ele tem que fazer? Ele tem que mandar uma equipe de policiais civis de no mínimo quatro para subir lá onde ele está e buscar o cidadão que está comandado de prisão ou fazer uma diligência onde ele precise percorrer favelas, vírus e periferia com a segurança. Ainda mais quando é uma equipe descaracterizada que o policial civil ele tem que estar descaracterizado sem colete, sem viatura ostensiva para poder fazer aquela diligência. Então isso aqui o requerimento não é de minha autoria mas eu estou compartilhando a preocupação com os senhores por quê? Porque esse tipo de ação da polícia militar está arrebentando com outros municípios mas isso aqui isso aqui quer eu vou tirar os policiais militares que estavam na sala de rádio da unidade só que lá eu tinha que ter no mínimo dois no mínimo dois lá na sala de rádio do batalhão qual que é o batalhão de Araguari? Então o batalhão de Araguari ele tinha que ter no mínimo dois policiais na sala de rádio por todo então a conta é essa deixa eu ver então eu tiro dois no turno dois no outro dois no outro bom, então eu reduzi aqui o emprego vamos colocar aí de no mínimo oito seis policiais e eu jogo o 190 para onde? só que quem está no 190 não sabe como é que é a geografia de Araguari então o deputado Dorgal Andrada ontem estava compartilhando a preocupação dele lá na presidência falando que ele foi lá no comando e que o comando deu uma resposta completamente evasiva e que tinha estudos aí ele falou assim olha, quer estudo melhor eu estou aqui com os cidadãos de lá eles estão aqui reclamando está péssimo o atendimento como de fato vai cair a qualidade do atendimento eu queria compartilhar isso com os senhores até porque e pedir aqui a nossa consultoria que elabore o seguinte requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência pública para tratar da da regionalização das ligações dos 190 que vem prejudicando muito o atende a qualidade do atendimento do serviço que é prestado à população de uma forma geral e neste caso em especial na cidade de Araguari então nós vamos fazer um requerimento pontuando a situação de Araguari mas que o assunto seja tratado também em todo o estado então eu gostaria que a consultoria pegasse o exemplo o exemplo de Araguari para tratar da audiência no todo passo a palavra ao Lúcio colega deputado Cristiano Caporeza obrigado presidente parabéns por essa iniciativa que é tão importante eu não sei se o senhor sabe mas trabalhei no Copom por quatro meses na polícia militar de todo o tempo que eu estive na polícia no final acabou que eu não estava com o TPB em dia porque tinha concorrido para o cargo de vereador e quando voltei para a polícia eu fiquei quatro meses no Copom é por isso que eu falo que é necessário que nós tenhamos pessoas dentro da polícia militar que alertem o governador do que está acontecendo e não que simplesmente concordem com tudo como se estivesse tudo correndo dentro da normalidade não é só Araguari deputado Sargento Rodrigues e Tuiutaba e Tuiutaba e toda a região também cai no Copom de Uberlândia e quando eu recebi a ligação lá eu simplesmente ficava perdido eles falavam não porque a rua sétima com a quarta lá em Tuiutaba são números eu não sabia de nada ligam a pessoa do interior e o que ela fala olha é lá perto da vendinha do Chico vai lá na venda do Chico o cara que está no plantão regionalizado ele não tem ideia de que lugar é esse então qual é o profissional habilitado para poder receber essa ligação para conseguir com isso dar celeridade que é tão fundamental no efetivo combate ao crime é o policial que trabalha no local de preferência como o Sargento Rodrigues falou um veterano que já tem experiência que muitas vezes a pessoa que vai ligar ele já sabe quem é essa pessoa se fala tanto que a polícia comunitária tem que estar inserida dentro da sociedade para compreender as suas especificidades e conseguir tratar com mais eficiência o combate ao crime mas numa hora dessa simplesmente a coisa se cala e eles começam agora a colocar civil para atender 190 que não tem noção do que é o serviço policial e os policiais que lá estão atendendo por causa da redução do efetivo já não tem inserção dentro daquela sociedade e sequer sabe o que está acontecendo um policial de Uberlândia não é a pessoa indicada para atender uma ocorrência de 190 em Araguari ou em Ituiutaba ou em Monte Alegre ou em Turama ou qualquer outra cidade simplesmente não é então essa regionalização isso aí prejudica o combate ao crime isso aí prejudica diretamente a população que vai ser aí a primeira vítima da ineficiência na hora de se resolver e empenhar uma viatura com celeridade no combate ao crime por que que o governador não sabe disso eu tenho certeza que o governador não sabe disso porque o alto comando que aí está só sabe fazer isso bater palma porque o salário dele está cada vez maior mesmo sem aumento ele está conseguindo aumentar o salário mas o cabo o soldado o sargento quem está na ponta da linha além de não estar tendo recomposição de perda inflacionária está vendo o efetivo da polícia acabar não existe segurança pública sem policial fardado na rua você pode economizar onde quiser você pode utilizar e deve utilizar a tecnologia a nosso favor mas não venha aqui acreditar que esse tipo de postura vai melhorar a vida do cidadão porque se o estado não consegue prover o mínimo de segurança para o cidadão o que dirá prover outras coisas que são tão elementares e que fazem parte da responsabilidade do estado prover então o que nós estamos falando aqui é da vida das pessoas a gente está falando de redução de número de homicídio de redução de número de latrocínio de redução de crimes graves e violentos contra a pessoa e não tem como você sabe que quando por exemplo o autor de um homicídio ele foge o trabalho para encontrar ele é muito maior então esses primeiros momentos da ligação são fundamentais para conseguir combater e pegar o criminoso mas se tem uma pessoa atendendo 190 que não sabe instruir dentro da cidade aonde o criminoso se encontra é evidente que nós estamos tendo aí um serviço estratégico e fundamental negligenciado e um autocomando que faz vista grossa porque não tem peito não tem coragem de falar para o governador o que está acontecendo com a segurança pública em Minas Gerais então se eles não falam nós falamos aqui obrigado sargento Rodrigues direito a viver em Minas Gerais agradeço as contribuições deputado Caporezzo me lembrou e eu vou pedir a assessoria que trabalha comigo deputado o sargento Leonardo o primeiro sargento que me acompanha estava comigo na visita lá em Ituiutaba onde o CDL de Ituiutaba também nos procurou exatamente para tratar desse assunto eu havia me esquecido da situação de Ituiutaba certamente nós temos requerimentos que foi aprovado na comissão também pedindo então eu pedi aqui até talvez a Flávia ou a minha assessora que se encontra aqui no auditório possa levantar esse requerimento tem também o requerimento de Ituiutaba provocado pelo CDL de Ituiutaba falando dessas ligações de 190 na época foi a questão de buscar mais um delegado e também essa questão então vossa excelência foi bom a vossa excelência ter trazido aqui eu já pedi o consultor Flávio para que ele insira também a questão de de Ituiutaba também no requerimento passa a palavra ao nosso colega deputado Eduardo Azevedo bom dia presidente obrigado pela palavra só para contextualizar aqui gostaria de fazer uma solicitação à comissão de segurança pública que possamos fazer em comum acordo de forma corretiva onde todos pudessem assinar um requerimento ao comandante do policiamento especializado da polícia ambiental e polícia rodoviária só para vocês entenderem hoje Divinópolis ela possui sete entradas em torno do seu anel rodoviário quando você chega pela cidade dessas sete entradas duas delas são muito importantes que uma está ali no trevo da 050 que dá vazão para a cidade de Formiga bem como para o interior de São Paulo também e essa mesma entrada ela faz bifurcação com a BR-494 onde ali você tem invasão para o sul e bem como São Paulo capital ali nesse local nesse entroncamento existe um posto da polícia rodoviária militar que trabalha junto com a polícia do meio ambiente o que acontece devido as fortes chuvas que aconteceram ultimamente em Divinópolis parte da estrutura desse posto policial foi comprometida e eu quero aqui reiterar o nosso apoio para que nós possamos junto com o comandante Fábio com o coronel Fábio ver o que pode ser feito porque segundo a denúncia que chegou para o nosso gabinete ontem lá na cidade de Divinópolis é que o comando especializado hoje responsável por esse posto policial quer retirar esse posto policial desse local de extrema importância e isso desagradou muito a população de Divinópolis porque a presença da polícia militar rodoviária com a polícia ambiental traz a sensação de segurança para todo o entorno dos bairros que ali estão são bairros importantes da cidade de Divinópolis e não só a população presidente desagradou também a corporação os policiais militares rodoviais estão completamente insatisfeitos com essa decisão a gente já sabe os desafios que hoje tem a polícia rodoviária para poder tentar dar o recobrimento dentro da maia rodoviária de Minas Gerais estão muito insatisfeitos com essa decisão do comando e pediram que nós pudéssemos fazer alguma coisa tentar ver se o comandante possa levar em consideração que nós como deputados não só estamos trazendo problema mas a gente quer também propor uma solução que nós estamos aqui à disposição para juntos vermos o que podemos fazer para poder recuperar parte dessa estrutura para poder manter a corporação da polícia rodoviária ali e bem como também da polícia ambiental porque isso desagradou ambas as polícias eu recebi denúncia da polícia rodoviária e da polícia ambiental que eles estão se sentindo desvalorizados e desmotivados de saírem de onde está ali o posto de trabalho deles no entroncamento da BR-494 com a rodovia MG050 que é um ponto importante da entrada da cidade de Vinópolis estão assim completamente insatisfeitos e está trazendo uma sensação de insegurança para a população porque toda a carga pode ser roubo pode ser droga que vem de São Paulo tanto capital quanto interior para chegar em Divinópolis na região centro-oeste passa por esse posto da polícia rodoviária então se tirar esse posto da polícia rodoviária daquele local ali vai trazer uma sensação de insegurança e favorecimento ao crime organizado então eu peço que nós possamos fazer um requerimento aqui ao comando especializado da polícia ambiental e da polícia rodoviária para que esse posto seja mantido ali se tiver ser necessário fazer a reforma da estrutura nós estamos colocando a disposição para juntos eu me coloco a disposição para juntos através das minhas emendas parlamentares viabilizar a reestruturação desse posto para que os policiais militares rodoviários e os policiais militares ambientais possam continuar no seu local de trabalho e valorizando ainda mais a corporação é isso que eu queria pedir nessa manhã presidente obrigado vamos pedir aqui o consultor que elabora o requerimento a presidência suspende os trabalhos por alguns minutos de autoria desde o deputado o deputado Cristiano Caporeza assuma a presidência devolva a palavra ao deputado Sargento Rodrigues primeiro requerimento seja realizada audiência para debater a adoção pela PMG da regionalização do atendimento das ligações para o telefone 190 que tem trazido prejuízos para a qualidade do serviço prestado à população a exemplo do que tem ocorrido em Araguari e Ituiutaba eu vou pedir aqui para a consultoria que inclusive constate depois do requerimento que inclusive no ano de 2019 o requerimento 3.630 de 2019 de autoria do deputado Sargento Rodrigues já havia solicitado ao comandante geral da polícia militar governador do estado em relação ao reestabelecimento do atendimento do dia 190 e o 9 e 3 no município de Ituiutaba passa isso aqui para ele o que? o Cleide fica aí pode botar em votação coloco em votação os requerimentos deputados com a próxima maneira como estão aprovados devolvo a presidência o deputado Sargento Rodrigues a presidência suspende a reunião por dois minutos pedido de providência seja encaminhado pedido de providência ao comandante geral da polícia militar pedir providência para manter em pleno funcionamento o posto da polícia militar rodoviária na MG 50 em Divinópolis considerando que a população da região é contrária ao deslocamento da referida unidade que tal deslocamento prejuízes também aos policiais militares uma vez que tal posto policial se encontra em posição estratégica para o combate a diversos crimes como trafo de drogas contrabanda e descaminho além dos crimes de trânsito sendo portanto fundamental para a segurança do município em votação requerimentos para os deputados com a própria permanência como se encontra aprovado passo a presidência de trabalhos ao deputado Eduardo Zevedo para apresentação de requerimentos de minha autoria e também do deputado professor Cleito assuma a presidência e devolva a palavra ao deputado sargento Rodrigues para o leitor do requerimento requerimento de autoria do deputado sargento Rodrigues e professor Cleito nos termos ambientais sejam convocados o senhor Fernando Passaga secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Ronan Edgardo Santos Moreira diretor-geral da Loteria Mineira Cíntia Botelho Vale diretor de planejamento gestão e finanças da Loteria Mineira Eduarda Lopes os requerimentos de autoria do deputado sargento Rodrigues é que é que seja realizada a visita para conhecer as instalações as condições de trabalho o efetivo policial da Patrulha Unificada Metropolitana de Apoio à Polícia Civil e Minas Gerais a Puma no endereço constante esses são os requerimentos senhor presidente coloco em votação os requerimentos deputados que aprovam permaneçam como estão aprovados devolva a presença deputado sargento Rodrigues acabou acabou a presença agradece ao colega deputado Eduardo Zevedo e a sempre a presteza do nosso colega deputado professor Cleito cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determine a lavatura da ata e encerre os trabalhos com os membros